Olá, minhas amigas e meus amigos, por que que Bolsonaro, além de ser chamado de vagabundo, traidor, é chamado também de covarde? É uma coisa que eu não entendo ainda. De toda forma, minhas amigas e meus amigos, alegrias, muitas alegrias, continuemos na luta com um bom humor e com alegria. Ser chamado de vagabundo, eu entendo, porque ele não trabalha. Ele vive tirando férias, andando jet ski, passeando, fazendo visitas a instituições e a estados que não tem nada a ver, inaugurando pinguela. Realmente ele não trabalha, ele não tem porra nenhuma para fazer. Então, o que chamem de vagabundo, eu entendo perfeitamente. Bolsonaro, vagabundo. Alguns aliados, ex-aliados seus, mais sectários, o chamam de traidor, porque ele traiu os princípios fascistas, traiu os princípios neoliberais, traiu promessas de campanha de que ia matar as pessoas, de que ia fazer isso e aquilo ia acontecer, e não fez. Pelo contrário, prometeu combater a corrupção e juntou seu centrão, o que tem de mais corrupto no parlamento brasileiro. Então, o que chamem de traidor? Eu entendo. Traiu os ideais de Olavo de Carvalho. O próprio Olavo de Carvalho, antes de morrer, condenou Bolsonaro, dizendo que ele sequer leu o livro do Olavo de Carvalho. É um traidor. Não tenha dúvida disso. Agora, covarde, eu não entendo. E esta semana, esse chamamento de covarde veio de dois segmentos diversos. Um do general Santos Cruz, que já foi ministro, que já foi membro do governo Bolsonaro, rompeu com Bolsonaro e vem de público, chamava Bolsonaro de vagabundo, traidor e covarde. E mais, ainda disse que Bolsonaro acabou, desmoralizou, destruiu a direita e o conservadorismo no Brasil. Bom, se for assim, ele fez um bom serviço. Bolsonaro fez o que Lula não conseguiu fazer, o que Luiz Carlos Prestes não conseguiu fazer e tantos outros companheiros da esquerda, destruir a direita e o conservadorismo no Brasil. Na verdade, o que Bolsonaro fez foi desmoralizar a direita, desmoralizar a direita e o conservadorismo. Quando a coisa fica muito sectária, fica muito radical, beira o ridículo. Como essa coisa de Chico Buarque não poder mais cantar, não querer mais cantar açúcar e afeto, porque a música é machista. Então, aí começa até a ser um exagero da parte do identitarismo, das causas identitárias, porque a música reflete um momento e ela, pelo contrário, ela denuncia a mulher submissa. Para a minha opinião, ela não é machista, ela denuncia a mulher submissa, serviu ao macho. Mas cada um entenda como quiser, é uma discussão que eu não quero entrar, eu já estou pedindo a benção a Jesus. Vocês que fiquem com esse imbróglio de identitarismo. Mas chamar Bolsonaro de covarde, eu não entendo. E o outro, além do general Santos Cruz, foi a menina, a menina de 19 anos, aquela que contrastou ele, que empurrou ele na cerca do chiqueirinho, lembrando palavras bíblicas, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e que ele saiu fora. Ela veio agora de público dizer que ele é covarde. O Santos Cruz e a menina, os dois chamando ele de covarde, eu não entendo. Eu sei, por exemplo, que quando ele foi assaltado no Rio de Janeiro, ele entregou tudo para o bandido. Tudo, 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 tudo. Inclusive a arma que ele estava de posse. Só não deu o fiofão porque o bandido não pediu, não quis. Mas isso não é covardia, isso é até autodefesa, uma arma apontada para si, não é? Mas, sendo ele o fodão, o capitão, podia ter pelo menos reagido. Chave de braço no bandido, enfrentado. Teve uma advogada agora, não sei em que lugar, acho que na Baixada Fluminense ou em São Paulo. Foi na Baixada Fluminense. O cliente entrou lá com um revólver, deu três tiros nela e, apesar dos três tiros, ela enfrentou o cliente, tomou a arma dele. Ele ainda tentou dar um mata-leão nela, mas ela conseguiu chamar por socorro e o cara está preso. Ela se defendeu. É claro que ela não reagiu a um assalto, reagiu a um atentado. Mas, Bolsonaro, covarde, eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu gostaria que vocês, internautas que estão acompanhando este vídeo, além de tocar no sininho, de compartilhar, de dar like, para que a gente divulgue os canais, me ajudassem. Como ele é covarde? Aonde ele se apresenta como covarde? Ganha um doce quem mais se aproximar em definição da covardia de Bolsonaro. Seja lá como for, a gente vai na luta, com toda coragem. Herdeiros que somos de todos os que nos antecederam em séculos anteriores, que deram a vida, a vida, a própria vida, entregaram-se à morte praticamente, ou que deram a vida, dedicaram sua vida, sacrificaram carreira, família, pela liberdade, pela democracia, pelo humanismo, pelo bem-estar social. A gente continua, nesta luta, verdadeiros herdeiros de todos que nos antecederam na luta pela democracia. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.